Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente. É verdade, mas agora, no final do ano, nessa época tão especial, tem esse reencontro. É verdade, vamos ficar juntos aqui. Vamos passar sinergia positiva, o pessoal de casa que está passando essa data tão especial, juntinho com o Boa Tarde Fox. Legal. E como nós acompanhamos esse clipe de abertura com a equipe do Cruzeiro, é a abertura do Boa Tarde de Fox. Cruzeiro, mais uma vez, vencendo a Copa do Brasil. Deu Cruzeiro de Fábio. 800 vezes Fábio à frente da meta. Ídolo, ícone, multicampeão, líder cruzeirense. Deu Cruzeiro de Edilson, Dedé, Léo, Lucas Romero, Egídio. Dedé, precisamos falar sobre Dedé. Sobre o monstro que ressurgiu com o apoio restrito do Cruzeiro, sempre cercado de muito carinho e torcida da Chinazul. A volta por cima, lá de cima. E por baixo, e por todos os lados. Dedé, já na galeria dos imortais cruzeirenses. Lucas Silva, menino da toca, Ariel Cabral, sangue argentino na Celeste. Robinho de assistências decisivas e gol decisivo. Henrique de muita luta, muita entrega, muita história. Thiago Neves, a classe do QN30. A estrela de quem costuma brilhar nos momentos mais importantes. O gringo, com mais gols com a camisa do Cruzeiro, enfrentou uma verdadeira odisseia pelo mundo. Tirou o mundo, para marcar o gol mais importante de todos eles, até agora com a camisa do Cruzeiro. O gol do título, o gol do Hexa. Raniel, Sassá, Rafael Sobres, Rafinha, Barbos. Sofreu um pouquinho o pirata com a falta de paciência da torcida no começo. Mas o que seria do Cruzeiro, sem Barcos, nesta Copa do Brasil? Os gols na sede, contra o Palmeiras? Barcos. Na final, ele estava lá de novo. Barcos. O Cruzeiro jogou muito nas duas partidas da final. Jogou como o Mano gosta. E como gosta de vencer e levantar taças, Mano Menezes. Gosta, e sabe fazer isso muito bem. Entra para a história da Copa do Brasil. O primeiro técnico bicampeão. Segue escrevendo uma linda história no agora hexacampeão da Copa do Brasil, Cruzeiro Esporte Curio. Parabéns a todos. Parabéns à China Azul. 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 não. Na grande final da Copa do Brasil, essa cena aí, o árbitro revisando o lance com auxílio da tecnologia, ela entrou em campo e virou protagonista da decisão. O Corinthians reclamou de pênalti de Thiago Neves em cima de Ralf. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães chamou o VAR, revisou a jogada, e aí... E marca o pênalti. É pênalti para o Corinthians. E aí um lance pra gente analisar, Simon. Não houve a penalidade, dá pra ver, olha só. O Jadson, que não tinha nada a ver com essa história, né, pessoal, marcou o gol do empate do Corinthians. E aí veio o VAR de novo. Pedrinho marcou esse golaço. O gol que levaria até então a decisão pros pênaltis. Mas... Ele vai utilizar o VAR. Ele vai utilizar o VAR. Tem uma reclamação de uma falta em cima do Dedé. Ele anula o gol. Ele anula o gol. Ele anula o gol. Esta a jogada, Simon. O Jadson tem em cima do Dedé. É, o Jato domina mal a bola. E aí com o braço direito ele acerta um tapa no pescoço do Dedé. Isso aí é falta. Aí agora foi bem o árbitro anulando o gol. Infelizmente atrapalhou o Corinthians, mas se faz a decisão certa, acontece, segue o jogo. E aí sabe como é que é, né? Depois do apito final, o árbitro de vídeo não entrou mais em campo, mas foi assunto. Acho que eu não vou aguentar o VAR. Os dois momentos hoje foram terríveis. Você ficar esperando dois minutos pra saber se foi, se não foi, se marcou, se não marcou, se tá certo, se tá errado. Eu acho que é demais. Eu acho que eu vou deixar pros mais jovens aí pra aguentar essa nova fase do futebol com o VAR. Tem que tá brigando pro melhor sempre no futebol. Não tô aqui pra achar, ou dizer que o árbitro influenciou na vitória, na derrota. Sempre tem que melhorar. Tem que... Eu acho que tanto o VAR como as situações dos árbitros tem que melhorar. Então tá aí o VAR que agitou o futebol no Brasil em 2018. Que estúdio maravilhoso hoje, né, Helena? Parece o sofá de casa das pessoas que estão acompanhando, Natal. Tem que estar a família toda reunida. Eu vou cumprimentar todo mundo. Vário aqui. Pretrão. Presente estar aqui. Presente. Alegria, né, Helena? É isso. Vamos animar esses estúdios no Boa Tarde, Natal. Eu acho que eu não tinha encontrado você no Boa Tarde, Forte, Zé. Ainda não. Feliz Natal, Simo! Igualmente. Aê, Simo! É um dia especial, né? É lógico. Tem que reunir os amigos, a família, os especialistas aqui pra falar sobre o assunto do Copa do Brasil. É verdade. Ah, estão me dizendo que a sua estreia foi no Boa Tarde, Forte. Foi. Eu te apresentei no BTF. É, então eu já estive aqui. Um ano e meio atrás, mas eu já estive na participação um ano e meio na casa. Um ano e meio. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, vamos começar falando do VAR? O VAR que mexeu com o futebol brasileiro. O Simo estava nessa transmissão da decisão da Copa do Brasil. Isso. E a gente acabou de acompanhar, né, Nadine? Dizendo, ah, não foi pênalti, não foi pênalti. O lance do Pedrinho. Mas o que vocês entendem da chegada do VAR para o futebol brasileiro, essa grande novidade, Nadine e Simo? Bem, Feliz Natal pra todo mundo, não é uma satisfação estar aqui, retornar a esse programa. Eu sou favorável à tecnologia do futebol. A tudo que for para legitimar o resultado de uma partida, eu sou favorável. E o VAR, não é? A Internacional Bora e a FIFA aceitaram também essa proposta do VAR que entrou nas quartas de final da Copa do Brasil, da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. As principais ligas do mundo do futebol têm o VAR. O Campeonato Brasileiro ainda não tem. Nesse jogo especificamente, o Wagner Magalhães que afetou, o Will Sampaio era o árbitro de vídeo e equivocadamente marcaram essa penalidade máxima. O pênalti de fato não aconteceu, o Thiago Neves não é o Ralf força, tem uma cena patética, ridícula, não é o árbitro, não dá o pênalti, é chamado pelo VAR, vai no VAR e confirma a penalidade máxima, foi um erro. Eu acho que o VAR tem que se adaptar ao protocolo, alguns ajustes, mas é uma ferramenta que veio para ficar e não tem mais volta. Para você foi pênalti também, Nadine? Você pode discutir como se não é aqui, viu? Não, nesse é nítido que não foi pênalti, acho que também teve uma decisão equivocada, equivocada não só do árbitro de campo, mas o Wilton Pereira Sampaio que foi o árbitro de vídeo que assonou o Wagner Magalhães. Mas sou muito a favor também da tecnologia, acho que tudo que vem para melhorar o futebol, um resultado mais justo, dá mais segurança para a arbitragem também, é positivo, mas é claro que precisamos de adaptações, estamos vendo aí na final da Copa do Brasil, tivemos muitas reclamações, um erro, um acerto, mas é algo que ainda precisa se adaptar um pouco mais tanto à arbitragem quanto a gente está torcendo e assistindo a esse espetáculo. Pois é, nós estamos jogando um foco aqui nessa questão da arbitragem, como a Helena disse, dois especialistas da arbitragem aqui do Fox Sports e os nossos comentaristas também, que podem falar a respeito do VAR, o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando, está legal para a transmissão, está melhor para comentar, o que vocês estão vendo no VAR? Bom, eu também sempre fui favorável à tecnologia, Feliz Natal para todo mundo, inclusive o pessoal da arbitragem. Inclusive para os árbitros. Inclusive até para eles, né? Eles também merecem um Feliz Natal, né? Apesar de tudo. É o seguinte, eu acho que um erro com o VAR é uma vergonha absurda. Você questionar a arbitragem em alguns lances, tudo bem, todo mundo é passível de erro, é falível. Às vezes, especialmente quem é a bandeirinha, eu estou absorvendo mais a Nadine que o Simon, tá? Porque às vezes o impedimento é difícil, você tem que ter, né? Um olho aqui, um olho ali, é hora do lançamento. Eu acho que é uma coisa muito difícil, precisa ter aptidão mesmo, muito treinamento é aptidão. Só que o VAR não. Não dá para errar no pênalti e no VAR. Nesse caso aí, é um absurdo. Então, esse ano, que foi o ano que o VAR entrou para valer no futebol brasileiro e mundial, eu acho que a gente tem que minimizar muito esse tipo de equívoco numa decisão como essa. Olha a grana que estava envolvida, né? A maior Copa do Brasil da história, pela premiação, todos os grandes envolvidos, os times que participam da Libertadores, todos jogam também a Copa do Brasil e vai numa final, o árbitro errar. Você pode até aceitar. Agora, com o VAR, com essa ferramenta, não dá para permitir. É escandaloso? É escandaloso. É? Para você também, Fábio, foi escandaloso? Feliz Natal, Felipe, Feliz Natal, Felipe, a todos, os árbitros e comentaristas, a todos, da mesma forma. Olha, o modelo que mais me agrada, eu não sei se o Simianandini concorda, é o modelo da Bundesliga, da resolução rápida, da forma como os jogadores se comportam e ajudam a arbitragem. A gente vai passar por essa transição aqui também, que os jogadores ajudem, porque o árbitro quer ouvir a informação e não consegue, porque já ficam cercando, já ficam perturbando, já ficam pressionando. Na Bundesliga, não, não leva um minuto. Quando leva mais do que um minuto, dá um minuto e meio. E o cara foi lá, viu o lance, voltou e marca e não tem contestação na marcação. Acho que os jogadores têm que começar a ajudar um pouco também a arbitragem. Agora, eu estou com o Rodrigo nessa questão. Errar, vendo o lance, aí é pedir para no dia seguinte ser alvo de muita crítica. Nosso BTF especial é Natal e nós vamos juntos aqui nessa tarde, né? Vamos falar então de coisas boas, de títulos, o maior campeão da Copa do Brasil. Vamos ver como foi a campanha da Raposa, do Cruzeiro, em 2018. 231 dias depois do título em cima do Flamengo, o Cruzeiro iniciava a caminhada em busca do histórico bicampeonato da Copa do Brasil na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. E depois de passar quase toda a partida atrás do placar, Henrique e Raniel, já nos acréscimos, garantiram a vitória da Raposa fora de casa. Resultado que deixou tudo tranquilo para o duelo de volta no Mineirão, que novamente teve emoção só no final da partida. A Rascaeta marcou para os donos da casa aos 41 minutos. Enquanto Bergson empatou nos acréscimos, o que não foi o suficiente para salvar o furacão. Nas quartas de final, o Santos estava pelo caminho. No primeiro duelo na Vila Belmiro, o Cruzeiro triunfou. Raniel manteve a escrita do sofrimento mineiro e marcou na reta final da partida, o que se tornou uma marca da campanha da Raposa. Em Minas Gerais, Thiago Neves precisou só de 12 minutos para explodir o Mineirão em festa. E para quem achava que seria uma classificação fácil, tranquila, não esperavam o Santos inspirado. Gabigol empatou ainda no primeiro tempo, enquanto Bruno Henrique virou já no final da partida. A vaga na semifinal do maior mata-mata do país foi decidido então nas penalidades e a estrela de Fábio brilhou e muito. O goleirão defendeu todas as cobranças, se tornando o herói daquela noite. E para chegar à final, o Cruzeiro enfrentou um adversário e tanto, o embalado Palmeiras, que de comando novo, despontava com um leve favoritismo. Mas ainda assim como nas fases anteriores, a Raposa decidiu mesmo foi fora de casa, no duelo de ida no Allianz Parque, Barcos, garantiu a vitória mineira com cinco minutos de bola rolando. E o pirata também foi decisivo no duelo de volta, confirmando a veracidade da famosa lei do ex. O atacante argentino abriu o placar no Mineirão, enquanto Felipe Mello empatou a partida. mas não foi o suficiente. A Raposa estava na final da Copa do Brasil, buscando o sexto título, o segundo seguido, coisa que nunca aconteceu na competição, agora é contra o Corinthians, duelo que promete pegar fogo. Bom, e aí teve o Corinthians pela frente, como a gente mostrou também aqui no Boa Tarde Fox, mas a campanha do Cruzeiro foi sensacional, porque pegou adversários dificílimos. O Atlético, o Furacão, o Clássico contra o Santos, chega contra o Palmeiras e contra o Corinthians na decisão. E aqui uma grande festa de classificação e de título com o comando do Mano Menezes, né? Não, impressionante como o Cruzeiro conseguiu superar o Grêmio com um bicampeonato, agora de forma isolada, é o maior campeão da competição, Hexa, o Brasil não foi Hexa em 2018, o Cruzeiro foi. E o Mano Menezes como é copeiro. Falta para o Mano um título ainda nos pontos corridos, mas em Copas, nessa competição sobretudo, né, ele é uma máquina. Você pega nesse bicampeonato do Cruzeiro, o nível dos adversários que ele superou, duas vezes o Palmeiras. Nessa fase o Palmeiras foi endinheirado, o Palmeiras não conseguiu passar pelo Cruzeiro. Fez sinal com o Flamengo que todo mundo brinca, deixou chegar, tal, conseguiu, né, o Flamengo virou um freguês, né, o Cruzeiro virou um algoz do Flamengo contra o Corinthians, outro time de massa, o próprio Mano se referiu a isso, você ganhar finais do Corinthians e do Flamengo, né, dois times populares, tem essa fama de que quando chegam crescem muito, decidiu fora de casa, dessa vez, né, pra muita gente, Itaquera é um sufoco, campeão em Itaquera, então é uma campanha irrepreensível, acho que tá faltando um pouco mais de sucesso nesses últimos anos pro Cruzeiro nos pontos corridos, porque tem time e tem técnico pra fazer uma campanha melhor, mas é questão de vocação, Cruzeiro é copeiro, aliás, já é um candidato forte a Libertadores de novo, né, parou no Boca na semana final, fez uma grande campanha na Libertadores, mas em 2019 vai vir forte de novo pra tentar o tricampeonato da Copa do Brasil e pra tentar também o que pra ele é o tricampeonato da Libertadores. Fábio, eu acho bacana como o Rodrigo coloca aqui a avaliação sobre o Cruzeiro e sobretudo valorizando o trabalho do Mano Menezes, que é, na minha opinião, está entre os cinco melhores técnicos do futebol brasileiro. Sim, sim. Aliás, eu vou um pouquinho lá atrás e o próprio Mano não considera campeão de 2013 da Copa do Brasil com o Flamengo. Eu o considero porque ele sai na metade de um trabalho classificado pra uma fase seguinte ao eliminar o Atlético Paranaense. Ah, mas nos quatro ou seis jogos finais ele saiu das oitavas pras quartas. Ah, nos seis jogos finais foi o Jaime. Ok, mas só tivemos os seis jogos finais porque o Mano levou até ali. E ele ali resolveu interromper o trabalho, ele pediu demissão porque alegou que os jogadores não estavam entendendo. Eu, apesar dele não considerar, eu considero que ele tem três títulos de Copa do Brasil porque aquela Copa do Brasil ele percorreu o caminho inicial e com sucesso porque ele não sai eliminado. Ele tem três, ele ganhou com o Corinthians. Quatro, isso. Ele só está atrás do Filipão. O Filipão tem quatro títulos da Copa do Brasil e diz que aquela Copa do Brasil ele não considera. Mas, enfim, uma discussão à parte, eu acho ele também um dos cinco maiores treinadores do Brasil e que ele consegue extrair dos jogadores o seu melhor. Ah, mas numa competição longa ele não vai bem, como não foi no Brasileiro e na Copa do Brasil sim, mas olha o elenco que ele tem. Uma coisa é um time, outra coisa é o elenco. A gente pode discutir se o Palmeiras não poderia ter ido mais longe em todas as competições pelo elenco que tem, batido na final de todas elas. pelo menos. Não foi. Então, assim, mas pelo time que ele tem e com algumas peças outras não renderam, o Fred machucou. Ele perdeu o seu principal nome durante uma boa parte da temporada. Eu acho ele realmente um dos melhores do Brasil. Posso colocar ele entre os três na minha lista? Os melhores do Brasil? O Manu, você não coloca entre os cinco, você coloca entre os três. Quem são? Quem são para você os melhores técnicos do Brasil hoje? Pode falar assim? Abertamente? Fique à vontade, você está entre amigos. Bom, vamos colocar Filipão. Em primeiro? Em primeiro. Melhor técnico hoje no futebol brasileiro é o Filipão. É um período menor de trabalho do Filipão que acabou combinando num título de campeonato brasileiro, mas eu coloco o Filipão por todo o trabalho que ele fez no Palmeiras. Então, espera um pouquinho. Então, você coloca o Filipão em primeiro? Em primeiro. O Filipão está na sua lista dos cinco melhores? Dos cinco? Cinco. Do futebol brasileiro hoje? Do futebol brasileiro hoje. Mano, Renato... Não, 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 não. Ele está na lista dos cinco? Estou contando aqui. Não, não, mas você vai entender. Não coloca ainda todos. Ele está entre os cinco? Pensa. Mas é o maior dos que estão trabalhando. Estão trabalhando. Estão trabalhando. Estão trabalhando agora. São carteira a ser nada. Técnicos brasileiros. Do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro. Eu acho que é inevitável porque tem tanta gente nova, né? A nova geração está chegando e ele acabou de ser campeão brasileiro pelo currículo, acho que está. Está entre os cinco? Está entre os cinco. Em que lugar que ele está? Eu acho que talvez em quinto, quarto ali. Quarto, quinto? Para você, Fábio. Ele está entre os cinco também, mas não é o meu número um. Não é o número um? Estaria onde? Segundo? Terceiro ou quarto. Terceiro ou quarto? É, porque ele teve menos tempo no Brasil. Um resultado excelente, óbvio. Filipão em primeiro. Segundo? Não fique tímido. O Mano e o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho em segundo? Mano. Acho que eu vou ter uma grandeza o Mano em segundo. Ah, em segundo o Mano? Em segundo em 2018. Tá, então para você, Filipão, Mano, Renato Gaúcho, né? É. Eu vou com Renato Gaúcho, Mano, Tiago Nunes. Tiago Nunes. Tiago Nunes, um terceiro pelo trabalho que fez ao longo da temporada. Filipão. E aí o quinto, eu ia no Abel, mas o Abel largou o trabalho na metade da temporada. Nesse quinto elemento eu teria que pensar um pouquinho mais. Mas os meus quatro seriam esses que eu falei, os quatro primeiros. Pode revelar agora. Rodrigo, pode revelar agora. Oda e Helma. Pronto. Oda e Helma. Oda e Helma. Oda e Helma. Então, eu vou separar aqui. Eu estou julgando só técnico de futebol. É. Não a figura, o caráter, o comportamento. Claro, claro. Porque eu tenho algumas restrições ao comportamento, a atitude de alguns desses técnicos. Ah, é? Eu tenho, sim. Ah, é? É. Sérias restrições. Sérias restrições. Só que é Natal, eu não vou falar aqui. Mas eu acho que alguns deles... Ele vai falar os cinco e vamos ver se a gente descobre de quem é. Vamos ver, vamos ver. Mas o que é o pior? Ele não é... Eu estou vendo esse espírito natalino, ele é o Grinch. É o Grinch. Exatamente. É o Grinch. Aqui, ó. Vê se o tipo alvo. Vê se o laranja. Vamos lá. Quem são os seus cinco, então? Eu acho técnico de futebol, o cara que tem capacidade de controlar um grupo, decidir jogos, o mano é o número um. Mano número um. Mano número um. Pelo momento, pelo trabalho que tem feito, pelo estilo despojado de jogo, o Renato vai botar dois. Isso é o momento. Isso é o momento. Sim, não justifica. Você está justificando. Três, eu vou botar o Carilli, que está voltando ao futebol brasileiro. O Carilli não conta. Mas o Carilli não ficou na temporada toda aqui no Brasil. Você conta só que ele veio desiniciar e excluir. Ele já não é o técnico do Corinthians? Ah, mas o trabalho que ele fez na temporada de 2018. Tu coloca à frente do Felipão. Aí estamos muito claros com as regras. É, você não deu o asterisco. Tá bom, 2018. É que eu já estou com a cabeça em 2019, que é a semana que vem. Então, tá bom. Então, vou tirar o Carilli. Eu vou deixar a Helena e o Fábio resolver isso com você. Se o Cumbira está legal. Número 3, vou com o Thiago Nunes, que ganhou a Sul-Americana, um título histórico para o Furacão e para o futebol brasileiro, que estava carente de conquistas internacionais. Número 4, aí eu coloco o Felipão pelo título brasileiro. E número 5, nessa lista, eu vou com o...